Então, eu vou contar a história de uma moça que ela queria ter um amor e descobriu que ela teria que amansar a sua personalidade. Ela estava tão acostumada, porque ela brigava tanto com a mãe, que ela não percebia que ela estava sempre armada para discutir com as pessoas íntimas da vida dela. Ela brigava com todo mundo que era íntimo, porque a mãe dela era uma pessoa difícil e briguenta. Então, era um combate o tempo inteiro, bate-boca, falação. Não havia desonra, então não eram coisas, não havia palavrão, mas havia briga. Tinha respeito, mas tinha conflito. Tinha muito conflito. E aí, o que ela fazia? E aí, sem ela observar, ela era conflituosa com todas as pessoas que se tornavam mais íntimas dela. Inclusive, um relacionamento afetivo. Inclusive, ela era uma moça muito bonita. Bonita. Sempre tinha um namorado, mas sempre estava no pau. Sempre brigando. Então, o que a mãe não ensinou para ela? Ser mais calma, ser mais educada, ser mais gentil, ouvir mais, falar menos. Essas coisas ajudam muito, são coisas desse tamanho, assim, de pequenininha, né? Mas ajuda muito. E aí, ela começou a fazer um roupa no pono para amansar a personalidade. Porque ela era uma pessoa educada, mas ela era bruta. Quando via, já tinha soltado o negócio feio. Aí, o cara ia embora, não tinha paciência com ela. Fazer o quê, né? Você também cria situações. Você cria. Às vezes, a gente não tem noção de que a gente cria. A gente fica só usando essa história de lei da atração, vou cocriar, né? Tipo assim, tipo a mágica redundante do universo. E a gente esquece que nós estamos cocriando neste momento aqui presente. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Aí, entra a profundidade do mergulho com o roupa no pono. Que é você reconhecer a sua personalidade, quem você é. E isso eu ensino no passo a passo, né, Fábio? É, eu fiquei até curioso. Ela conseguiu transcender essa questão? O amor fluiu para ela, tá? O amor fluiu. Mas ela ainda briga com a mãe. E ela ainda briga com esse namorado, meio marido, que ela está morando junto com o rapaz. Ela não deixou de ser a pessoa briguenta, porque também é personalidade. É meio que um ponto cego, né? É um ponto cego. Se a pessoa não percebe, ela está esbarrando nisso. É verdade, exatamente. Escreveu, não leu, a coisa apareceu. Quando ela vê, ela agiu por impulso. O impulso da resposta. O impulso de falar o que eu penso. O impulso de mostrar o que eu quero. Complicado. A mãe não ensinou ela a ser mais mansa. A mãe também combatia, brigava com o pai constantemente. Porque essas coisas, a gente vai imitando vida fora, sem saber o que a gente fazia. Então, um relacionamento de um casal conflituoso, nós levamos como uma referência de relacionamento conflituoso para o resto da vida. E a nossa mente cocriando a manifestação desta situação na nossa vida. Mulheres abusadas. Mulheres abandonadas. Mesma coisa. Mulheres que são amantes. Que aceitam migalhas de um homem. São completamente associadas a papel de vítima. Daí cabe a um processo interior de autoconhecimento descobrir quem é o algoz. E o algoz não é quem fez para ela. É o algoz que ela permitiu que se manifestasse na vida dela. Que ela construiu. O algoz também é construído. Quando você despe o outro da capacidade, da fantasia de que ele te faz mal. E você começa a entender que você dá poder ao outro. O algoz deixa de existir. Isso é muito profundo, né gente? É uma incrível transformação. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário e dê um like. E aí Obrigado.